DJ Mario Guillermo Outro Outro Criada não deu Diz que é a rainha Você também vai ter o que me dá no seu amor Roda a Odessa Desce Roda a Odessa Eu fui perguntar pra ela Desce devagarinho La Mejor Música La Mejor Música Oi, quem um dia some Chorando estará Ao lembrar de um amor Ele é onde for Guardarei no olhar Por um dia um Então vai estar com ele Chorando estará Melodia de amor Chorando estará Chorando estará Lo mais bacal DJ Mario Kitcher Mario Kitcher Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Onda, onda Olha a onda Onda, onda Irmão Monta, onda Palmeiras Opa, onda Tranqueira Mudou seu destino poly Andou na Ah, é onde? Andou na Oh, é onde? Olha a onda Se livre agora Tanto a galera Olha a onda Molhou a barriguinha Balança pra lá coordinou a Não vai te pegar Tirando Solo éxito Pegue de que te lida Bate no pása que meu dedo não é salto Bate, bate em tambor Sai do fogo de pó Bate, bate em tambor Acorda Eu te avisei, meu braço com outro coração Chora, me liga e... Era só pra gente ficar Que era acostumada, eu vou curtir a tomar Chora, me liga e... Somos a melhor diversão! Tchau! É a liga, é a liga, é a liga. Iritar a galéia, o que é isso? Explodiu, tô pedindo, quero tchuu Eu quero tchuu Iritar, perguntei o que em Minas, eu tchau, tchau, braza Eu quero tchuu, 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 tchuu Eu quero tchuu DJ Mario Guillermo Se soltou o DJ Sabe que eu tô decidida, eu vou deixar, quero jade, chau, tchuu Mas faz o de ciro, como eu sei, eu tô te bonito, já, o que é isso? Eu vou deixar o de ciro, eu vou deixar o de ciro, eu vou deixar o de ciro Mas faz o de ciro, como eu sei, eu vou deixar o de ciro O mais bacal DJ Mario Guillermo Mario Guillermo A los pelos, me basta con el de ciro A los pelos que están Que que vengan a llegar, se lejen y con recelo Le basta a los pelos que están A los pelos que están Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!